Amigos sempre com novidades, como prometido, então vamos acompanhar aí ó Já vai lá, dá um like lá para fortalecer enquanto eu vou apresentando para vocês algumas frutas Diferenciadas aí, que muitos sabiam, conheciam uma das variedades né Existem variações entre elas, como por exemplo, essa gabiroba Olha a cor dessa gabiroba O pessoal conhece gabiroba do cerrado né, mas gabiroba tem muitas, mas muitas mesmo Só aqui eu estou com 20 tipos de espécies né, de gabirobas E essa é uma das roxas graúdas né, que tem um tamanho até considerado, muito boa Estrutura Semelhante das outras Tem um saborzinho bem, olha a polpa dela é meio roxeada também, como se fosse a pinha né Lembra uma goiabinha assim, sabe, puxa para um psídeum também, como se fosse assim Goiaba Quando está de vez, só que muito doce Cremosinha assim, muito boa Gostei bastante dela Terminando de degustar Ó, duas Essa teve uma sementinha só Uma sementinha Desmancha na boca Muito boa viu, vale a pena Então essa é uma gabiroba roxa E existe gabiroba preta Eu já vi que ela é muito mais escura Semelha muito ao preto né, porque é bem escura mesmo Eu tenho variedade de roxa, mas não era dessa não É uma roxa diferente A folha inclusive muda bastante também Então aí ó, uma gabiroba roxa Que eu não vou saber falar o nome científico agora Por existir variações dela E aqui eu vou para a pitanga juba Júlio, você está errado, é pitanga tuba Não, é pitanga juba Olha a jubinha dela, igual de leão Que originou o nome popular né Então aqui está uma frutinha diferenciada Que parece a eugênia especiosa A laranjinha do mato né E ela é bem interessante Que tem um caroço único dentro né Como as eugênias em comum A princípio aqui ó Dá uma mordiscada nelas Estão bem madurinhas tá Para a gente avaliar bem o sabor Estou avaliando na frente de vocês aqui Pela primeira vez né Com exclusividade Para relatar para vocês todos os detalhes A princípio pessoal Lembro um pouquinho da quincan Só que sem o aspecto cítrico né Quincan para quem não conhece É aquela laranjinha Que se come com a casca Mas que interessante Como Nossa, eu estou percebendo muitos sabores Olha o caroço dela É grande A polpa é fibrosa Suculenta fibrosa A princípio Na primeira mordiscada E no restante aí da mastigação Eu percebi notas de café Sabe o café quando você chupa A própria fruta madura Tem aquele sabor Olha, degustando aqui O café A manga Lembra um pouquinho de manga Agora qual manga eu não sei Então as mangas tem um saborzinho de fundo Misterioso de manga Um saborzinho também Que me fez lembrar aqui De uma outra fruta Tangerina As notas de tangerina Notas, sabe como você Tem aquelas lembranças gostativas Que assemelham muito Hum O café permanece né A manga E tangerina Gostei bastante Gostei bastante Eugênia aprovadíssima Além de ser bonita no pé Que bonitinha Parece a cereja do Rio Grande Essa pontinha dela aqui Só que a cor aqui Difere bastante Vale muito a pena Viu E eu estou apresentando para vocês Essa Agora eu vou partir aqui Para o limão Eu Um dos últimos vídeos aí Para quem acompanha o canal Coloquei o limão doce Mas aquele que tem o biquinho Igual o siciliano Limão pequeno Famoso limão doce É o mais tradicional Que a maioria das pessoas Consegue acesso O mais fácil dela E consegue ter O pé no pomar Esse daqui Já é uma variedade Que eu não sei dizer qual é Não sei o nome E E ela é doce Só que ela é bem grande Está vendo Ela é tipo uma sidra Talvez foi Hibridação né Talvez não né As hibridações vão acontecendo E vai surgindo espécies diferentes Assim como Eu achava Que só tinha o limão Aquele doce Essa aqui é uma variedade Pena que assim Nós degustamos ele ontem Ele não tem aquele biquinho Do siciliano Vamos supor que Estamos olhando ele de lado Aqui ó É liso As extremidades né Está vendo aqui ó E ele é diferenciado Lembra Lima da Pérsia Puxa muito Puxa muito pra limão da Pérsia Só que Ele O semelhante ao outro Em sabor Modifica pouca coisa Pouco detalhe aí De De diferença Entre ambos Só que é só o limão francês né Que falam Ele tem uma coloração Mais puxada também Pra limão da Pérsia né Bem interessante mesmo Então É outra opção Pra apresentar pra vocês aí Assim como Esse limão aqui E agora Eu mostro aqui O carocinho da Longan E depois eu Mostro ela Aqui eu estou com uma Com as Longanas né Vou fazer um vídeo Só dela Aqui abrindo uma Mas eu estou Já mostrando aqui De embalo Vou fazer um vídeo Específico dela Que eu já Especifico mais Em uma longa Eu provei aqui Um bael Uma fruta madeira Indiana né Que é o bael frute Um cheiro bem interessante Na casca Bem amadeirado E por último aqui ó Tem mais frutas aqui Mas deixa eu Organizar pra não Esticar muito também Depois eu faço Um outro vídeo curto Mostrando elas né E aqui tem uma Fruta do milagre gigante né Olha o tamanho Que eu até tirei Algumas pra vocês Virem aqui O tamanho dessa fruta Do milagre O tamanho delas ó É bem maiores Essa é bem interessante Tem bastante polpa né Bem interessante Se bem que Uma pequena Uma grande Já vai dar o efeito né De uma pessoa diabética Ou tá fazendo a dieta Sem açúcar Ela espreme um limãozinho Normal No copo Toma uma limonada ali Junto com a torradinha Um requeijão Alguma coisa No café da manhã Seu cafezinho Sem açúcar E vai tá doce E agradável Os sabores aí Do seu café da manhã Então ela é interessante Por causa disso Ela é uma planta aí Que todos deveriam ter Até mesmo Quem não tem problemas Com açúcar Mas pra diminuir o açúcar Que ele não é saudável Para a saúde né Então É uma opção Uma alternativa aí Então fruta do milagre Você encontra comigo Aqui também Já produzindo Tá Já vou mandar as mudas Com botões Mudas adiantadas De 3, 4 anos Porque ela é bem lenta Tá Mudas muito pequenininhas Não compensa Ah muda baratinho No viveiro aqui Mas Você vai ter que esperar 3 anos Sabendo fazer uma boa adubação Qualquer hora Eu vou ensinar A fazer adubação No fruto do milagre Não vamos misturar aqui Mas aí Eu só tô falando dos frutos E aí Interessou Chama aí Que a gente vai Desenrolando a ideia E apresenta então A gabrioba roxa Bem roxa Que não sei se no vídeo Pega essa cor maravilhosa Dela né A pitanga juba E o limão doce gigante Que parece uma sidra né E ele é bem docinho Bem gostoso Bastante suco né Então é isso daí Pessoal Apresentei mais novidade Pra vocês aí Fortalece o canal aí Compartilha Com os amigos aí também Por favor né Pra todos conhecerem As opções aí De frutas E o que nós Estamos sempre trazendo Pra vocês novidades Inclusive agora Eu tô com flor de pitaia Desert King aberta Só que eu não sei Se eu vou ter pó Para cruzar Não sei se eu vou fazer o vídeo Mas é uma flor bem bonita Eu posso até fazer Um vídeo bem curtinho dela Eu vou fazer isso Eu acho Trazer mais detalhes E novidades pra vocês Olha que bonita flor A folha A folha que abriu Da Monstera Deliciosa Que tá no IP E aqui esse IP vai Com os carazinhos Insulina Que logo já tá disponível Pra quem já é cliente Já compra comigo Carazinhos fresquinhos aí A produção aqui Esse ano vai tá Triplicada né Pra poder atender Todo mundo aí E olha que folha Da Monstera Que bonito né Então torna um ornamento Plantei aqui Na varanda E ela acabou de abrir E ela acabou de abrir a folha Vou até dar uma ajeitada Pra ela Que senão vai ficar dobrada Mas é uma folha bonita Dá uma fruta comestível Sabor de banana com abacaxi As abelhas ali A gente vai esticando depois Então é uma frutinha Mas sempre um pedacinho Que eu gosto de Enfeitar o vídeo Maravilha gente Vou ficando por aqui Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tudo bem